Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Rá, galera do Brejo Maníacos! Salsburgo, uma cerveja de origem austríaca, com homenagem a... Chitãozinho Chararó! Ah, vamos ver! E não é só Chitãozinho Chararó, é a Evidências! Evidências! Ainda tem mais back vocal aqui, hein? Então, vamos falar um pouquinho dessa cerveja aí. A galera pediu no canal, né? O Augusto comprou. E Augusto, o que você tem pra falar pra gente aí? É, só a cerveja que eles homenagearam a turnê, nos Chitãozinho Chararó, né? Evidências aí. É uma cerveja que ela é, na composição dela, é puro malte. É água, malte e lúpulo. É o que consta na lata. Uhum. Né? Então, assim, é... Vamos ver qual vai ser essa cerveja, né, cara? Ela é vazada pela New Age. E a ideia de fazer essa cerveja foi por uma ação beneficente que eles fizeram no... No hospital em São Paulo, em Campinas. E também, viram o Salburgo Evidências, porque o nome da turnê agora deles é Evidências, né? Isso, isso, isso. Ah! E a Evidências tem 4,8 de graduação alcoólica. Tá. É só beber agora. Vamos beber? Beber e cantar, né? Cantar. Porque quando a gente começa a cantar essa música, não consegue mais parar, meu irmão. É, não é? Incrível. Incrível, incrível. Sobre bem. Isso, então, os Chororó são umas... Ó. Icoli. É, primórdia, né, cara? Icoli do movimento sertanejo no país. Cara, gostei da coloração dela, hein? Bonita a cerveja, hein? Formação de espuma. Ela, assim, ó. Ela proporciona visualmente o mesmo que a canção proporciona a meus ouvidos. Renato curte Evidências. Evidências é um hino, né, tipo? Cara, não tenho vergonha de dizer, cara. Não, Evidências é um hino. Evidências é um hino. É um hino. Meu gosto de música é muito eclético. Evidências é um hino. Tá certo, né? Não, eu que só curto a parte do rock, cara. Essa música fica. Essa música é um hino mesmo, realmente, né? Vamos pra ser feito. Eu achei legal a formação de espuma dela, hein, cara? É, vai formando. Mas como estilo, ela tem a formação de espuma e, a poucos, ela vai nos deixando... A minha tá persistindo, mas pode ser... Veja você. A forma de servir. É a coloração bem dourada, né? É. Vamos experimentar? Vamos lá. A música não sai da minha cabeça. Rapaz, é. Como uma música, uma grata surpresa, hein? Gostei do paladar. Senti a presença do malte, aquele dulçor que eu... Sim. Isso aí, cara. Do malte. A cerveja é, cara... A lata é bonita. Com esses dois homões da porra. Aqui, ó. Vejam vocês também. E eu já vou lançar a minha nota, porque eu gostei da cerveja, gostei da lata, gosto da música. Principalmente, tem o caráter de ajudar o próximo. Então, você, ali, isso tudo, você vai dando 10, 10, 10 e a média é 10. Nota 10. Parabéns, parabéns, parabéns a New Age pelo nome, a cidade austríaca também soa bem, Salzburgo. Tudo está soando bem aqui. Isso aí, é. Só o meu ritmo que não, né? É, não, não, não. Mas pode melhorar. Bebe que melhora. Vai, Augusto. Cara, eu... Uma grata surpresa, né, Renato? Pô, eu achei que fosse beber a cerveja aguada, uma cerveja bem popular aqui, mas tem um malte bem presente aqui, até a coloração mais escura do que é normal, né? Cara, eu gostei. Eu também. Eu gostei, cara. Gostei, minha nota pra ela, dentro do estilo, do preço dela no mercado, que ela não é uma cerveja muito cara, eu comprei a 3,20 e pouca, essa cerveja. E a ideia também que eles tiveram, da homenagem, juntando tudo isso pra mim, a nota é 8,5. Boa nota. Muita grata surpresa, assim como a música, que é ótima para os ouvidos, essa cerveja é uma delícia para o paladar. E não foge, porque entendo que as pessoas têm usado muito o puro malte, porque o puro tem uma característica de santificar, né? De elevar a qualidade do que a gente tá falando. E essa realmente é uma puro malte que a gente... Uma puritana. É uma puro malte que a gente... Que agrada. É muito boa a cerveja, realmente uma boa surpresa. Eu vou dar uma nota 9. Galera, é isso aí, nossos patrocinadores aqui, giftcore.com, meucore.com, e não dá pra terminar de outra maneira. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Ah, não é possível falar de canta, valeu, valeu.